Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma sacada quântica. Lembrando a você que é sempre importante que você dê seu comentário, você curta, se você gostou, para que mais pessoas possam também compartilhar desse conteúdo. Mas vamos para a sacada quântica de hoje, ok? Vamos lá. É o seguinte, diga todos os dias para si mesmo, para si mesma, eu faço parte de um universo inteligente e sou herdeiro legítimo, legítima de toda a sabedoria da criação. Isso irá despertar em você o imenso potencial de que dispõe para ser feliz. Ora, a ciência está cada vez mais deixando claro que nós vivemos num universo inteligente que responde ao nosso estado vibracional dominante. Isso é muito bacana, porque significa que o universo está nos devolvendo o que nós somos. Ou seja, aquilo que nós somos é aquilo que nós vemos, é aquilo que se manifesta na nossa vida. Então, a partir dessa percepção, nós vamos poder trazer à nossa realidade o sentimento de responsabilidade, ao invés do sentimento de vitimização. Ou seja, o sentimento de que a gente pode e que a gente está criando a nossa própria realidade. E dentro dessa perspectiva, não há vítimas. Dentro dessa perspectiva, os obstáculos são oportunidades evolutivas de aprendizado, de evolução que a gente está tendo a cada momento. Então, eu pergunto a você exatamente isso. Quais são as experiências que você está vivendo agora? E a partir do momento que você tenha consciência de que o universo está devolvendo aquilo que é a sua própria criação, cabe a você criar algo novo, cabe a você fazer algo melhor, cabe a você a determinar-se, a transpirar, a buscar exatamente novas possibilidades dentro da que você vive. Então, com isso, você vai perceber que a realidade pode ser transformada a partir da sua própria transformação. Então, se você gostou, reflita sobre isso, coloque essa reflexão no seu dia a dia para que você possa levar a sua vida para um próximo nível. E no próximo ano, no início do ano, provavelmente lá pelo mês de fevereiro, nós estaremos lançando a nossa próxima turma do nosso curso de um salto com o entendimento. Quem sabe você esteja querendo participar de um curso com essa capacidade de levar você para um próximo nível. Tá bom? Deixe a sua curtida, deixe o seu comentário e amanhã tem mais uma sacada quântica para você. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.